Fala aí galera, Ricardo aqui da Ricardo Caminhões, tudo bem? Hoje 26 de janeiro de 2022, estamos aqui com o Marcelão de novo aqui do Enomec Mecânica conceituada aqui na capital do Paraná, precisando de serviço Pode contar com esse moço aqui, ó E hoje nós viemos mostrar o que Marcelão? Vamos mostrar um scanner aqui que entrou no estoque do Ricardo Mas antes de entrar no estoque, como padrão do Ricardo Vem, abre, revisa, examina bronzinamento, peça genuína, óleo de caixa, óleo de diferencial E Marcelo, dê um talento, mais 10% O que você achar para fazer, faça É isso aí, nosso padrão Vamos mostrar aqui o caminhão e a placa, para vocês terem a certeza que é nosso aí Vou virar a câmera? Olha aí, esse é o scanner Fechamos os óleos diferencial Tudo certinho, traçadão Esse é um 480-2013 Excelente procedência, fichador de tanque esse caminhão Olha lá, o pessoal trabalhando dentro Aquela é a placa do caminhão, ó Caminhão da loja Essa é a placa, olha lá Olha lá, o pessoal está revisando Parte de água, parte de cárter Vamos trocar bronzinamento Cadê os bronzinadeiros, Marcelo? Está para lá? Aqui, ó Bronzinamento, tiramos elas Aqui, ó, as bronzinas Desgaste normal, né? Sim Mas peça genuína Já fizemos o pedido na scanner Tudo standard Vai continuar standard, que é novo o caminhãozinho Aí é bonito, né? Aí é bonito Filé do boi Fala aí, ó Em breve vai estar na loja lá, tá bom? Fica o seu endereço Seu telefone aqui Para o pessoal te achar Curitiba, Paraná, né? Rua Carlopes 181 Cunheirinho Precisando de nós aí Uma dica Ou você que esteja o seu caminhão quebrado Com problema na estrada Conecta nós aí E pode pedir o auxílio Que a gente vai atender vocês a qualquer hora Padrão Ricardo Caminhões Tudo de bom